Ah, minha mente tá longe É que meu ódio alimenta minha fome Eu nunca vou me contentar com pouco Se eu for aí, vou matar sua vontade Só pra um dia cê lembra meu nome É que eu sempre castelo na noite Só pra lembrar, muita onda Pra reviver e assumir Que eu quero mais, é pedir demais Vou focando o corre que eu ganho muito mais Tempo que me fode, não dá pra voltar atrás Tem certos sabores que é fácil de lembrar Tá fácil no talento pra você não me esquecer Te deixo na onda pra você querer bem mais Naquele momento que você tirou minha paz Vou assumir Que eu quero mais, é pedir demais Vou focando o corre que eu ganho muito mais Tempo que me foge, não dá pra voltar atrás Tem certos sabores que é fácil de lembrar Fá fácil no talento pra você não me esquecer Te deixo na onda pra você querer bem mais Foi pra aquele momento que você tirou minha paz Vou assumir De cabeça fria o mundo chega mais fácil Se é um leão por dia não me preocupo com ratos Junto um malote fazer um sabático Faço questão de pureza ao meu lado Eles falam e a gente na pista Minha confiança ela tem uma lista Lavo meu rosto na pia só pra melhorar a questão da visão Se quer me entender tem que escutar então faz assim É que eu já mudei, eu labutei, eu aprendi Assumi Que eu quero mais, é pedir demais Vou focar no corre que eu ganho muito mais Tempo que me fode e não dá pra voltar atrás Tem certos sabores que é fácil de lembrar Faço no talento pra você não me esquecer Te deixo na onda pra você querer bem mais Foi pra aquele momento que você tirou minha paz Vou assumir Que eu quero mais, é pedir demais Vou focar no corre que eu ganho muito mais Tempo que me fode e não dá pra voltar atrás Tem certos sabores que é fácil de lembrar Faço no talento pra você não me esquecer Te deixo na onda pra você querer bem mais Foi pra aquele momento que você tirou minha paz Vou assumir Eu tive a chance de lembrar Eu tive a chance de lembrar